Fala meus queridos, beleza? Olha o tempo, olha como eu estou, não sei se deu para ver, está aí a primeirinha aqui, olha só o tamanho da vitela! Olha lá, meu caneco, não deu para pegar o bote, chegamos agora, olha, que top, quem disse que na chuva não pega, né? Vou pegar ela aqui, para eu pegar, deixa ela escondidinha ali. Vamos lá, vai vim ver! Os parceiros estão para lá, meu Deus! Pia Grande, hein? Pia Grande! Olha lá! Charuto! Não quero rasgar isso! Vamos lá, eu vou tirar aqui e eu já volto pessoal, beleza? Olha aí galera, agora ela está aqui ainda, tirar aqui, ajuda dos parceiros fica mais fácil, né? Aê, olha, risquinho ali, olha, mandel para a cabeça, peixe solto, trairona, trairona, nada lá nos 40 cm. Quê? Quer levar? Jamais, né? Você tem treino, hein? Olha lá! Não for no chão! É, mais de 40 cm. Coloca lá no chão! Olha lá no chão! Olha! Olha, vamos para cá! Olha aí! Tá no zero ali? Fica lá! Vem esticadinho? Não! Aí! Quanto dela? 40 cm. Quebradinha ali? Não vai dar para ver bem certinho, mas o 40 cm. está na boca dela ali. Top, hein? Top! Mais! jogar ela lá porque eu não estou a fim de foi e aí galera beleza mais uma é boa hein olha lá cara, dia de chuva pega ou não pega? segundinha do dia isso cada vez é do dia, digamos assim Zara Monstro da Frog Live beleza presta alicate, Paty brother ali ó canal Profiche crescendo cada dia mais jamais né o canalzinho está com mais de 3 mil 4 jamais olha o deboche dentro do meu canal cara ó bichinho que é água hein é pegar ela aqui pesada a mesma vez aqui ó soltar ali ó é nóis ou não é? se não é nóis vai ser daqui a pouco não vai? não vai? não está louco, pai o cara já desacredita da pescaria dele imagina né enter para o que é? par anda enterro te perdi facti atunci eu teかなo bichinho Bill é que azar acontece né não vamos se orgulhar né cada um tem um dia né hoje graças a deus deu dois bote dois a zero pra mim mas tem dia que não é assim né vocês sabem que os pescadores estão ligados olha lá vamos tentar uma altura aqui ao vivo elas nunca vêm né vamos apesar da sua coisa mostra de novo beleza um abraço